Olá, boa noite, estamos voltando, chegando mais uma vez até você com o Falando Sério. A cada semana esse é o nosso encontro aqui na TV Sete Lagoas, o canal comunitário de Sete Lagoas, e sempre procurando trazer um assunto que seja do seu interesse, que nos prestigia aí na sua casa. E hoje nós vamos falar de música. Estamos recebendo aqui um músico de Sete Lagoas, mas o nome já é conhecido no Brasil inteiro, Paulo César Farias, e olha, Farias com S, Paulo César Farias, mas não é aquele famoso não, é o nosso Paulo César Farias, que está com um trabalho novo, com a sua banda, e que está aqui para divulgar esse trabalho. Paulo César, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Nossa, eu que agradeço, é uma honra para mim estar aqui participando do seu programa, muitas vezes eu estive do outro lado como espectador, e já assisti muito para o programa SEUS, que abrange muitos aspectos da nossa cidade, coisas que realmente mostram do outro lado, só que muita gente não mostra. É, o nosso propósito é exatamente esse, mostrar para o telespectador, inclusive como me falam lá no radar, eu gosto para esse programa, as coisas boas e bonitas que acontecem na cidade. Paulo César, você teve uma carreira no futebol, deu um tempo, está na música. Isso, infelizmente aconteceu uma fatalidade, eu estou acendo o joelho, rompi os ligamentos, então isso me afastou do futebol. Você era goleiro. Era goleiro. Goleiro do ideal. Do ideal. E isso me afastou do futebol, então, parado a gente não pode ficar. E eu já tinha esse, essa paixão pela música, vinda do meu pai, que inclusive amanhã estaria fazendo 89 anos, ele faleceu ano passado, amanhã um show assim, eu até dedico a ele. Então, essa influência veio do meu pai, que tocava pela cidade, tocava sanfona, tocava violão, cavaco, tocava tudo, cantava muito. Então, isso... E autodidata? Ele era. Isso veio crescendo em mim, decorrendo do tempo. Ficou muitas vezes escondido, sabe? Eu nunca tive uma condição de estar gravando, estar mostrando esse meu trabalho, de mostrar minhas composições, as letras, todas as letras do CD são composições minhas. Então, nós conseguimos um apoio, assim, através do meu irmão, que ele sempre fala, vamos gravar, vamos gravar, suas músicas são boas, você tem que dar a cara para bater, assim, me desculpa até o termo. Mas é normal isso mesmo. E muitas vezes é bem desacreditado, mas nós conseguimos, né, conseguir um recurso, muitas vezes, assim, até deixando de fazer outras coisas, para estar correndo em busca desse objetivo nosso. Procuramos muito patrocinador, tentando, batalhando aí pela cidade, pedindo ajuda, mas muitas vezes a gente perdeu com a cara, assim, na porta, porque muita gente não apoia, né? Então, foi muito difícil, mas graças a Deus nós conseguimos aí, é, conseguir gravar esse CD, que amanhã... É, vocês estão num processo de lançamento do CD, né? É, vocês estão lançando o CD e mostrando o meu trabalho para a população de Sete Lagos e para, talvez, até o mundo, entendeu? O que é importante, ô Paulo César, eu penso dessa forma. Primeiro, acreditar no seu trabalho. E, segundo, se mirar em outros exemplos que hoje são sucessos e começaram como vocês estão começando, né, com todas essas dificuldades, às vezes, acho que isso dá um estímulo para continuar, né? Acreditar no próprio trabalho. Isso. Isso é ter determinação, batalhar, né, correr atrás em busca do objetivo. E eu espero que o pessoal tenha uma aceitação, assim, as músicas são músicas que falam realmente do dia a dia das pessoas, falam coisas boas. Você falou que se espelhou no seu pai. Então, a gente imagina que a música entrou na sua vida muito cedo? Muito cedo. Desde pequenininho, eu ficava olhando, assim, meu pai. A gente tinha admiração, eu tocava sanfone, tocava violando, fazia as músicas dele. E nós ficava todo mundo, assim, vendo ele tocar. Ele não tinha muita paciência, assim, para explicar, né? Eu, antigo, assim, não tinha muita paciência. A música para ele era hobby? Já foi, já tinha sido, assim, para ele até profissional. Ele tocou muito na noite na cidade. E depois, com o tempo, foi virando hobby. Bom, e aí houve um momento da escolha do instrumento? Teve esse momento. Eu gostava muito, assim, de guitarra, de guitarra, contrabaixo. E sempre gostei do contrário, porque ele gostava do, como é sertanejo, assim, boêmio. E eu já gostava mais do pop, do rock, sabe? Do instrumento mais pesado. Aí, eu já, meu irmão comprou violão. E estava com a febre, a legião bola, aquilo assim. E eu comecei a aprender a tocar com o meu irmão. Ele tinha paciência, me ensinou como é que fazer as notinhas. E foi aprendendo, ele pega uma revista aqui. E com esforço, nós fomos aprendendo a tocar. Aí, depois, nós não tomamos uma banda, que chamava até banda de Sfalque. E eu tocava contrabaixo, e era vocalista. De Sfalque, algo que você fez, é algo, é para si, não? Porque no dia que nós reunimos, para montar a banda, para ajustar a nome, como é que ia ser, o vocalista, estava na época de 2001, aí ele falou assim, ô gente, eu soube ali, eu vou pegar, tinha um cachorro bonito, eu falei assim, vou pegar aquele cachorro, talvez pode ter uma recompensa. Aí eu fui lá perto do cachorro e sumiu, Rosalto. Não achou até hoje? Não voltou até hoje? Não voltou para ensaio, não. Aí ela falou assim, ô gente, você está crescendo em desfalque, me botando na banda de desfalque, aí pôs, aí ficou, ficou bacana. Bom, mas aí você, e quando que você sentiu, você poderia também escrever música? É, isso acontece. Assim, não é, você fala assim, ah, eu vou escrever. Isso acontece. Às vezes você está passando por um momento ali, que vem assim na sua cabeça, sabe? Vou escrever. Surge naturalmente. Aí você começa a escrever. Às vezes a primeira não fica tão boa, a segunda já fica melhor. Até que você vai conseguir montar melhor assim as palavras, se encaixa assim, e consegue uma harmonia, e a música vai ficando, tomando forma, fica boa. A melodia vem junto com a letra? Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, a melodia vem junto com a letra, outras vezes, você está aqui brincando no violão, ela vai estar assim, opa, isso aqui vai dar uma música. Aí você escreve, em cima da melodia que você recriou. Mas é, isso é consequência, assim, do momento. Depende do momento. Do momento, é. É, porque o próprio verso já tem a sua melodia, né, ali. E aí seria o caso de você encaixar, né? Encaixar a música ali, não é? Isso. E você se inspira em algum compositor? Alguém te influencia? Olha, eu sou fã, sou fã e o Renato Russo, assim, do Legião Urbano, Cazuza, e outros, assim, que eu acho que estão fazendo falta hoje no cenário brasileiro. Que, as letras dele são... Você falou Cazuza aí, estou lembrando aqui dois versos dele. Veja bem, Cazuza morreu há 23 anos, né? Isso. Renato Russo há 17 anos, 1996. 11 de outubro de 1996. O Cazuza cantava, né? Até hoje a gente ouve meus heróis morreram de overdose e meus inimigos estão no poder. O pessoal está morrendo, o pessoal da música está morrendo de overdose até hoje, Paulo Cedro. Como isso explica isso? Você que está nesse meio, que eu acho que... O Chorão há pouco, agora o champignon... Não é assim, mas eles não tiram a cabeça. Isso, eu acho que a pessoa, ela vive naquele mundo ali, é tanta... A rotina deles é... É complicado, isso é uma coisa que eu acho que não tem explicação, eu acho que eles vivem muita pressão, Muita cobrança. É, muita cobrança, aquilo ali, assim, show atrás de show, aí às vezes eles vão para um caminho errado de usar uma droga, eu acho que vai dar um incentivo, então ninguém acende a droga, entendeu? Mas isso depende da cabeça da pessoa, né? Tem pessoas que conseguem viver o sucesso muito tempo, sem precisar de ir para esse lado, né? O lado... E o pior é que acaba influenciando pessoas. É isso, porque jovens se espelham que não são ídolos. São ídolos, né? É. E alguns são heróis. Exatamente. Mas, então, você teve uma influência do Cazuza e Renato Russo? Renato Russo. Como compositor? Como compositor, Raul Seixas, que eram pessoas do tempo, de um ano antes, que falavam coisas que hoje nós estamos vendo, hoje. Eles eram bem à frente, né? Raul Seixas morreu há 25 anos, 1988, né? Se não me falha a memória. É que eu nasci. É. E está aí, né? A mensagem permanece. O artista permanece vivo, né? Então, eu fui me caracterizando com esses compositores, né? O pessoal ainda fala que eu tenho um time parecido com o do Renato Russo. Nossa, isso para mim. E esse pessoal da nova geração, tem algum que... Você fala, olha, esse cara é bom, quem sabe eu posso fazer alguma coisa parecida. Seja compositor, seja cantor. Olha, sinceramente, hoje, são poucos. Eu não vejo mais aquele brilho nas composições de hoje. A coisa está muito comercial, né? É. Bom, nós vamos encerrar o primeiro bloco. Então, eu vou pedir para você fazer alguma coisa aqui, porque são composições próprias. Esse primeiro disco vocês estão lançando, né? Já fizeram um show de lançamento. Mostra para a gente um pouquinho aí. Escolhe alguma coisa para a gente encerrar esse primeiro bloco aqui do Falando Sério. Um pedacinho da nossa música de trabalho. Agora pode chorar. Uhum. A mágica já chegou E eu não consigo Depois daquelas todos que você me disse Que eu não sou aqui Que você sonhou Mas eu vou provar Que você está honrado Que eu sou o cara Que você sempre amou Agora pode chorar E com você Eu não quero Mas fica Porque eu tenho um coração E esse coração Eu disse Para não te perdoar Olha, essa é a pequena mostra aí do trabalho do primeiro CD do Paulo César Farias com a sua banda No próximo bloco nós vamos falar especificamente da formação da banda que está lançando o seu primeiro CD Voltamos E aí A CIDADE NO BRASIL